As mulheres poderão se alistar como voluntárias para prestar o serviço militar, a exemplo dos homens. A medida é inédita nas Forças Armadas Brasileiras e terá início no ano que vem. A criação do Serviço Militar Feminino foi celebrada durante as comemorações dos 25 anos do Ministério da Defesa no Clube do Exército em Brasília, com a presença do presidente Lula. O ministro da Defesa destacou que as mulheres vão receber o mesmo tratamento dos homens e também serão treinadas para combate. Agora temos que adaptar instalações, formas de trabalhar, porque agora elas não vão entrar para trabalhar em hospitais, em escritório, agora vão para o combate. Vão ter o mesmo tratamento que tem os soldados, vão pegar em arma, vão treinar tiros, vão pular obstáculos, de maneira que é uma vitória muito grande. Atualmente, as mulheres só podem entrar nas Forças Armadas a partir de concursos públicos. Elas representam 10% de todo o efetivo. Com a possibilidade de ingressar no serviço pelo alistamento, a exemplo dos homens, o número de oportunidades deve crescer gradativamente. Inicialmente serão oferecidas 1.500 vagas. O primeiro alistamento feminino será entre janeiro e junho do ano que vem. Poderá se inscrever a mulher, que vai completar 18 anos em 2025. Só serão aceitas voluntárias que moram em município onde há unidade do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. A incorporação à organização militar será a partir de 2026. A seleção deve atender aos critérios definidos pelas Forças Armadas, com exames clínicos de saúde e laboratoriais. E o período de permanência será de 12 meses. Mas o tempo de serviço anual poderá ser prorrogado por mais de uma vez até o prazo máximo de oito anos. Após o desligamento do serviço ativo, elas passarão a compor a reserva não remunerada. Obviamente que é preciso pensar também algumas políticas, algumas ações específicas às mulheres, como por exemplo, como vão ser consideradas licenças de maternidade, com que vai ser o recrutamento, o processo de seleção, de avaliação. Então isso pode ser entendido como um passo a mais em direção à luta pela igualdade e pela equidade de gênero.